Salve, salve, Stalkers! Nesse vídeo, eu vou mostrar como entrar no Maze e não se perder. Chegar lá na sala onde tem um artefato chamado o Disco. Eu sou Chozen, e bem-vindos ao canal ChozenBR. Então vamos lá, pessoal. Seguinte, tem três entradas. Vamos pegar a entrada da direita, ok? Então é o seguinte, essas T de Aranha, você precisa tomar muito cuidado. Você joga a porca nela para ativar. Caso você encorte nela, você morrerá. Vamos fazer um teste. Então, muito cuidado. Encostei. Espero um tempinho e ele vai morrer, do nada. Sempre assim. E lá dentro tem muita dessas. Eu aconselho vocês virem com bandana e night vision. A lanterna não funciona dentro do Maze. Então, use o night vision. Pegar meu luxo aqui, então vamos começar. Ok, vamos lá. Tem uma anomalia gravitacional no meio. Não encorte nela, não importa se é alguma. Vamos entrar. Beleza, ao entrar, liga o night vision e continue descendo em direção à anomalia. Cuidado com a T de Aranha. Peguem a direita. Vocês vão contar as entradas, ok? Essa é a primeira. A segunda. A segunda. A gente vai entrar na terceira. A segunda. A gente vai entrar na terceira. Pode ir seguindo. Nessa parte, tem duas entradas. Vai dar no mesmo canto. Então, vamos por aqui. Nessa parte, você continua reto. Nessa parte, vamos entrar à direita. E vamos continuar indo reto. Vamos entrar à direita de novo. Vamos descendo agora. Nessa parte, a gente vai entrar na direita. Cuidado com a T de Aranha. Só ir reto. Cuidado com a anomalia. A gente continua reto. Vamos pegar à esquerda, nessa parte. Cuidado com o buraco que tem aqui. Pulem. E aqui, vamos pegar à direita. Vou seguir reto de novo. Vamos pegar à esquerda. Aqui tem outro buraco. Então, tome muito cuidado. E vamos pegar à esquerda. Bom, nessa área tem um portal. Vamos ter que pegar ele. Entra no portal. Cuidado com a T de Aranha. E vamos seguindo. Vamos pegar à esquerda. Vamos pegar à esquerda de novo. E adivinha, hein? Vamos pegar à esquerda de novo. Vamos pegar à esquerda de novo. Só seguir reto. Cuidado que nessa parte tem a T de Aranha. Tô cansado aqui, peraí. Tomar cidra. Nessa sala vai ter um portal que vai levar a gente lá para a área onde fica o artefato. Cuidado que ele é aleatório. Às vezes você entra e às vezes não. Então, reze para que entre de primeira. Ok. Aqui está o altar. O artefato fica ali no meio. Olha que bizarro. Bizarramente lindo. Beleza. Ligue a Notivision. E vamos por aqui. Lembrando que tem que ficar com a vida cheia. Caso você caia e não morra. Beleza. Vamos por aqui. Nessa parte, na próxima parte que a gente vai pular, tem muita radiação. Então eu aconselho a usar no mínimo 3 anti-radi. Ok? Então vamos lá. 1, 2, 3 e... Não, errei, droga. E morreu. E morreu. Tá, vamos de novo. Só que dessa vez eu vou tomar cuidado. Vou botar um sinal. É muito bom ouvir dinheiro aqui. Beleza? Olha onde radia. Sumiu já. De tão forte que é. Ok. O disco fica aqui no chão. Aqui ele. Disque. Vou pegar ele aqui. E aqui está ele. Disque. Olha que coisa bonita. Então é isso, pessoal. Nessa parte a gente vai ter que pular no portal para voltar. Certo? Cuidado. Beleza. Depois de entrar no portal, vocês vão parar aqui. Beleza. A gente vai pegar essa parte aqui. Vamos direto. Cuidado com a anomalia. Opa. Me está aqui na anomalia. Natei de aranha. Vou colocar o respawn. Vou esperar morrer. Por isso tem que tomar muito cuidado aqui. Vou pegar aqui o meu aparelho. E vamos seguindo. Continuem indo reto. Opa. Pegue o lado errado. Vamos pegar a direita. Nessa parte. Vamos pegar a esquerda. Deixa a anomalia passar. Vai ficar com a te de aranha. E a esquerda de novo. A te de aranha de novo. Cuidado. Então foi isso, pessoal. Espero que tenha ajudado vocês. Se gostaram, deixe aqui lá que se inscreva. Ative as notificações. E até mais. Valeu.